E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai fazer os 5 absurdos do MC Hariel, e qual que vai ser a meta de like de hoje, Digo Black? Meta de like pro MC Hariel? MC Hariel, é os 4 R Raridade. Eu vou querer, então, é... 333. Eu acho muito massa no funk, que tem muita tag, é o nome, né? Sim. Muita tag, que os caras têm muitos negócios do nome, assim, é o Rarida, é o Rarida, eles sempre chegam já voltando pra casa. Raridade na voz. Lembra quando ele participou do Poesia Acústica, que ele, no início da música, ele já começa... Liberdade, Renan da Penha, vai ao bra... Sim. Acho que é Renan da Penha ou Rafa Braga que fala, né? Ou só Renan da Penha? Ah, agora eu não lembro, eu sei que ele pede liberdade pra alguém. Eu acho que é... Liberdade, Renan da Penha, malaque, Poesia Acústica, Poesia, Sérgio, Noivogia... Não, não, não... É, não... Me inspirou... Lembrei, Renan. Então, qual vai ser a meta de like de hoje, o Black? A meta de like de hoje eu vou querer 47.823. 47.823. Então, desce o dedo, desce a marreta no like e bora lá. E se você quer o funk, curte o funk, quer ver mais histórias de funkeiros aqui, indique pra gente quem que vocês querem ver, né? Porque a gente gosta bastante, a gente ouve, na real, bastante aqui em casa. A gente queria falar sobre eles também. É, a gente ouve bastante rap, trap, é que na real aqui a gente ouve de tudo, cara. Sim, até o Barões da Pisadinha. Hã? Até o Barões da Pisadinha. O Barões da Pisadinha era o que tinha que ter aqui. Comenta aí se vocês querem o Barões da Pisadinha. Na rua dela com meu carro rebaixado. 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 Olhei mesmo. Na aqui da posição, a gente vai falar sobre um show que ele ia fazer em Minas Gerais, num evento chamado Festival Funk MG de Minas Gerais, né? Sim. Eu acho que é Funk MG, que você lê. Ele ia fazer um show junto com o MC Kevin. Eles estavam hospedados no bairro do Calafate. Eu acho que se fala assim, um salve para a galera de Belo Horizonte aí. E aí eles estavam nesse hotel, perto das onze e meia ali, quando já era de noite, assim mesmo, eles estavam no hotel e alguém do hotel ligou para reclamar, falando que o cheiro de Derrick Johnson estava impregnando o ambiente, o recinto estava todo tomado. Seu polícia, vem cá, eu não estou aguentando. Vai tomar no... O que o cara vai ligar para um bagulho desse, né? Vai ligar, mano? Para quê? Coisa varola? Você já viu aquela foto do Snoop Dogg? Aconteceu a mesma coisa. Só que o que aconteceu? No caso do Snoop Dogg foi tão severo, o número de fumaça estava saindo dentro da casa, e os caras acharam que era um incêndio. Ah, sim, verdade. E tem a foto com os bombeiros, bota aqui. E lá os bombeiros chegaram e viram, ah, o Snoop Dogg foi embora. Porque é isso que acontece quando é legalizado. Mas ok, vamos lá. Aí os dois tiveram que ir junto com a polícia, isso às onze e meia da noite, para a polícia, até a delegacia. A delegacia, inclusive, de flagrantes, porque eles não negaram. Eles falaram, pô, é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Tá, tchau. E aí... E aí... E aí, assim, eles foram lá, tiveram que... ensinar um termo circunstanciado, né? Que é aquele TC, que é o famoso TC. Que, normalmente, para quem não sabe, quando uma pessoa é usuária e ela é pega com um pouco de fumo, se o policial pode fazer algumas coisas. Uma, ele pode pegar e jogar o fumo do outro lado da rua e falar, vai embora. Outra, ele pode pegar o fumo, anotar a quantidade, anotar o peso, anotar a localidade, a ocorrência. É, tem uns que fazem assim. E aí, coloca toda a ocorrência ali, passa e você assina um TC. E aí, depois, eles veem o que acontece. Por exemplo, se você tiver um TC, acontece algo. Provavelmente, você pode ir para os NA, que é o Narcóticos Anônimos. Isso. Você vai ter que ir lá, fazer umas reuniões, coisas do tipo. Agora, se você pega uma segunda vez, você vai ter que fazer a mesma coisa. Aí, na terceira, vai indo. Aí, depende. Tá ligado? Se você for negro, na primeira, pode ser preso. Tipo... Ah, eu ia falar que... Essa é a lei do Brasil, mano. Mas não é verdade? É verdade. Eu tô falando alguma mentira aqui? Não. Porque na lei do Brasil, eu falo o seguinte. O peso vai determinar se o cara é usuário ou se ele tá vendendo, certo? Certo. Então tá. Seu usuário, pela nossa lei, não dá cadeia. O que dá cadeia é vender, certo? Então tem essa grande diferença. Pela nossa lei, no caso, por exemplo, aqui do radial que tava ali só fumando, o policial chega, faz o registro, igual ele fez ali, e fica meio claro que ele tá só, certo? Só utilizando, não tá vendendo. Mas a lei não tem nenhuma especificação. Então você fala assim, não, ele tava com 2 gramas, mas ele ia vender, ele pode colocar o policial lá. Ou então você ia falar assim, ah, ele tava com 130 toneladas, mas ele ia usar. Entendeu? Então, tipo assim, não existe uma especificação. E esse é um primeiro problema. Tem gente, inclusive, que sai por aí falando, ah, não, se você for pegar mais de 40, que se dá mal. Mais de 10, que se dá mal. Não sei o quê. Isso aí é tudo mentira, tá? Não tem na lei especificação. Lá existe um negócio que fala que seria o bom senso, mas é tudo pelo que for decidido. Então é que nesse dia, podia ter dado um BO bem grande, se a polícia tivesse afim. Como eles também não forçaram nada, nem ficaram impedindo nada, foram lá logo já assinar o negócio e foram embora. E manter o respeito, né? É, aí a polícia provavelmente só falou, ah, vamos lá fazer o que manda a lei e é isso, tá ligado? E o engraçado é que tem países que você tem, tipo, essas medidas, tá ligado? Que nem tem países que pode andar com 40G e não dá nada, e tem países que só pode andar até com 5G. Não, e uma parada que acontece que é doida é que, assim, tem muito policial que deixa de levar um moleque pra delegacia e só joga o bagulho fora e dane-se, e às vezes dá um dois tapas na cabeça do moleque pra ver se o moleque para, porque o policial quer que o cara pare, é isso que acontece. Porque o cara fala assim, mano, se eu for com ele pra delegacia agora, é uma viatura a menos na rua pra alguém que tá sendo assaltado e tá precisando de verdade ou algo do tipo. E tem policial que fala assim, mano, não vou ir lá, e é um BO do caramba, tem que preencher um monte de coisa, tá ligado? Então, enfim, né? Aconteceu isso com o Hariel e com o Kevin lá em Minas Gerais. Na quarta opção, a gente vai falar de um outro show que ele ia fazer, isso lá na gringa, ele ia pra Londres fazer um show num dia, e no outro dia ele ia fazer o show em Dublin. Então, tipo, já é um show internacional, é diferente toda a estrutura. É diferente, porque, tipo, quando você vai pra lá, normalmente você faz show pra brasileiro. Certo. Essa é quando os artistas brasileiros vão pra lá pra fazer show pra brasileiro. Só que você tá recebendo em euro. Então, muito artista, quando se torna grande o suficiente pra ir pra Europa, vai pra lá porque é oito vezes melhor que aqui. Então, tipo assim, lá um bar, se ele cabe dez mil pessoas, é como se ele coubesse ali oitenta mil pessoas. Caramba! Porque é o preço do euro hoje, o euro tá oito pra um. Sim. Então, você... É isso, entendeu? Essa é a grande diferença. Ele tava indo buscar lá, e também tem todo aquele negócio, pô, vou pra Europa, né, mano, da hora. Você pode falar pras pessoas da sua família, né? Olha onde o funk tá me levando, o funk tá me levando pra Europa, vou fazer um negócio. E ele foi pra lá pra fazer o show, e do nada, a galera é surpreendida por um comunicado dele, que eu vou ler aqui. Ele falou... Estão passando o maior perrengue aqui. Ninguém consegue entender nada do que a gente fala. Não fazem esforço para entender a gente. Estamos na mão de uma galera que é fria e não tem humildade. Me mandaram para um centro de detenção, chamado SIC, onde eu passei a noite. Tô voltando pro Brasil. Sabe o que reparei na cadeia que me deixaram? Só tinha brasileiro, africano e maluco da Arábia, que eu tava falando, os árabes no caso, né? É o jeito de falar. Sim. O Brasil tá cada vez mais queimado pelo mundo. O que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um. Então, tipo, ele no final ainda faz uma análise, né? Da situação, porque isso aí é uma realidade. Cada vez mais a gente vai ficando conhecido, né? Mal conhecido, mal interpretado. Da mesma forma que você olha lá pra Coreia do Norte, acha que todo mundo é Kim Jong-un, tem gente olhando de lá pra cá e pensando que a gente e todo mundo é tais pessoas, cara. Então, você tem que tá sabendo disso aí. Quando você chega lá fora e você fala que é brasileiro, provavelmente vai ter alguém na roda pra te chamar de burro. É, verdade. Hoje. Igual eles lembram do 7 a 1. Sim. Tá ligado? Ou vai ficar com medo também, né? É, tipo, vai grudando esses negócios, vai criando estigma no brasileiro. E ele chegou lá e ele foi barrado. Igual ele falou, talvez o que faltou ali foi alguém pra ajudar eles na comunicação, né? E aí depois veio esclarecimento, veio uma nota oficial que falou o seguinte. O artista MC Rarial não pôde realizar seu show de ontem que ocorreria na cidade de Londres devido a problemas na imigração que fogem do nosso alcance e, consequentemente, não poderá se apresentar em Dublin no evento de hoje, dia 26 de maio. Informamos que a festa continuará com a mesma estrutura, demais atrações e sem maiores alterações como já programada. Pedimos às pessoas que adquiriram ingressos que guardem suas confirmações de compra para que possam ser trocadas por um ticket válido de nossas futuras atrações. Ou seja, eles estavam falando pra guardar o ticket pra quando ele voltasse pra lá, eles pudessem ir até o show dessa vez de graça, né? Por conta de eles terem comprado e não poder assistir o cara. Nossas sinceras desculpas pelo ocorrido e estamos à disposição para sanar maiores dúvidas. Pedimos a compreensão de todos os clientes e fãs e esperamos vocês hoje para fazermos uma grande festa. Provavelmente, então, ele cancelou e foi fazer show em outro local, certo? Essa nota foi emitida pela 579 Events, que provavelmente é quem cuida da carreira dele. Mas triste, né, cara? O cara se barrar dessa forma. Tem gamer, bastante cara que vai jogar campeonato do nada, porque esse mundo de gamer é meio louco, né? Então, às vezes, o cara está jogando ali na casa dele, daí do nada ele joga muito bem, pá, quando ele já está num time, e aí tem que ir para fora para jogar um campeonato. E o cara não tinha nada de papel, não tinha muita informação sobre ele até então, porque ele não era uma pessoa de muito destaque em quase nada. E aí ele vai viajar e, do nada, ele é brecado lá na imigração, né? Pô, deve ser muito difícil para os fãs, tá ligado? Imagina, se for o maior feliz que ia ver o Ariel. Pô, e difícil para o cara, né? Tipo, tu chega... Imagina, tu está indo nessa vibe aqui, cara, indo para a Europa, tá ligado? Igual o Jonga fala naquela música lá, né? Fala, mãe, eu estou na Europa, tá ligado? Mano, é muito negócio assim, tipo, olha onde eu estou, tá ligado? Esse lugar aqui, eles não me queriam aqui, cara. E foi o meu destaque, o meu talento que me trouxe aqui, cara. Tem gente aqui querendo pagar para me ver, tá ligado? Na Europa, é uma pira, mano. Querendo ou não, mexe com a nossa cabeça, né? Mexe com o nosso sonho. Aí o cara chega, ele fala, ih, mano, não está dando certo, porque olha a movimentação. Eles não sabiam nem o que estava acontecendo pelo jeito, porque não tinha uma comunicação rolando, né? Fora que lá o inglês não é o mesmo do americano exatamente. Ele tem até um sotaque puxadão, né? É o britânico, né? É o britânico, é diferente. E tem palavras diferentes mesmo. Então, até se tivesse alguém para falar inglês, o cara ali, se ele não soubesse falar realmente inglês, talvez ele ia sofrer na mão dos caras, tá ligado? Na terceira posição, a gente vai falar da versatilidade dele e sobre ele estar atuando tanto no trap, quanto no funk, quanto no rap. E eu acho que ele vai atuar onde chamarem ele, principalmente se for música que represente gueto e coisas do tipo, tá ligado? Tipo, comunidade. Por exemplo, se chamar o Hariel para participar de um acústico, onde o fundo seja um samba, eu acho que ele vai. Eu acho que ele vai de boa. Tá ligado? Eu acho que ele vai. Mas muita gente vê ele ligado principalmente ao rap e ao funk. Então, os caras vêm e falam assim, pô, o cara tem letra, o cara tem mensagem, o cara tem postura, não sei o quê, pá. Pô, mas tu quer se dedicar mais ao rap e dedicar essa parada da letra ou mais ao funk? E ele fala que fica muito feliz por o rap abraçar, pelos dois abraçarem, mudarem a vida dele, pelos dois transformarem as dificuldades da vida dele em sucesso, dinheiro, fama e tudo que ele conquistou de bom agora, né? Mas o que ele realmente faz como profissional é o funk. Tanto é que no hit periférico ele fala isso, né? Sim. Ele fala, até a pessoa fala isso pro hobby, meu bagulho é cantar funk, né? Sim. Então, tipo, eu vejo muito nele a inspiração dos caras antigos do funk, que são os relíquias, né? Tipo o Neguinho do Cacheta, que é aquele cara que vai buscar a última nota possível. Tá ligado? O Neguinho do Cacheta é aquele cara que canta o máximo que dá pra ele cantar durante toda a música. Aí você fica, caramba, mano, o cara realmente é muito bom, tá ligado? E ele também, ele vai cantando até o máximo que ele aguenta. Você vê aquele vídeo que saiu antes da música Crecolândia, divulgando a música Crecolândia lá, tava o Alok, tava os caras, os caras tudo assim, caraca, mano, olha o que o cara canta. O Alok mesmo ficou impressionado em vendo ele cantar, né? Em uma entrevista, a mãe dele falou que esse interesse pela música dele em geral veio por conta do pai dele. Já participava da música e já era músico. E ele também deu uma entrevista nessa reportagem onde ele fala o seguinte, tem flyers de show dele até hoje na minha casa. E minha mãe se orgulha pra caramba disso. Ele fez um som da hora. Antes de eu nascer, ele fazia parte de um grupo chamado Raízes da América. Então, tipo, o pai dele já era músico, provavelmente ele foi ouvindo, ficou interessado, porque quando você é criança, você vê seus pais fazendo alguma coisa que eles gostam muito, você fala, opa, da hora, da hora. Eu achei que o meu pai tá e tal, não sei o quê. Aí entrou e o cara desempenha bem pra caramba. Na segunda posição, a gente vai falar de mais uma vez, é incrível como a parada do Flo tá se tornando um bagulho importante na vida dos influenciadores. Tá todo mundo indo pra lá. E as opiniões que rolam lá, depois tem corte, tudo acontece, né? E aí, tipo, vira polêmica, bomba na internet, não sei o quê. E o Toguro foi lá e ele contou por que ele não tava mais trampando com o funk. Porque ele é um cara que investe em várias fitas, né? Tem Casa Maromba, tem Canal Maromba, tem parcerias com coisa de suplemento, coisa do tipo. Aí já tem o outro lado, que é esse lado do funk. Aí ele tem o outro lado, que é mais da zoeira, da comédia, que é a casa que ele tem, que tem, ah, não, que tem um monte de coisa, que é tipo o Pânico, né? É. Tem o Game também, eu acho que ele não tem uma coisa de Game. Ah, eu não sei, eu não vi esse de Game, mas esses aí que eu falei, ele tinha. E aí, ele tava tendo parceria também com a Love Funk, mano, tava colando direto. Até também colou com uma galera do rap, colou com o MC Caveirinha e tudo mais. E aí, ele foi explicar por que ele não tava mais no funk. Ele falou que o funk tinha um contato muito forte com o crime. Ele falou até assim, eu sou empresário, eu não quero ficar lidando com uma galera do crime, porque eu tenho que tocar em tal lugar e não sei o quê. Quando ele falou isso, gerou uma polêmica muito grande, porque o funk, realmente, dentro de certos locais, você vai ter criminalidade. Mas não é porque o funk tá ali, cara, é porque tem crime ali, mano. Porque, na verdade, o crime... Se tocar samba, você vai chegar lá e vai estar o mesmo cara. Se tocar forró, vai estar o mesmo cara. Não é pela música em si. É porque naquele local tem crime. E por que tem crime? Aí é um outro grande problema que a gente tem aqui. Tem crime por causa que lá não tinha estado, foi construído de uma forma errada, porque o local já foi construído porque as pessoas não tinham condição de ir pra onde tava o estado, de onde tinha uma melhor vida, né? As pessoas não tinham condição de comprar uma casa, comprar um terreno. E essas pessoas foram comprando ali nessas roças, né? Tanto é que você vê, por exemplo, a favela lá do Rio de Janeiro, chamada de Rocinha, né? Essas favelas, a maioria tinha ali... O cara tinha um terreno onde ele tinha umas galinhas, ele plantava o negócio e vivia ali, tá ligado? E aí essas pessoas foram construindo uma ao lado da outra. As favelas foram virando grandes cidades, certo? Grandes cidades com grandes problemas. Não tinha controle lá dentro de segurança, nem nada do tipo, nem estrutura, nem ruas. Tem local, tem favela, por exemplo, que não dá pra passar em certo ponto. Não chega carro em certo ponto. Porque foi mal construído mesmo, foi mal formulado, né? Foi sendo construído a forma que as pessoas iam chegando, entendeu? Então, todo esse sistema de erros, onde as pessoas acabaram deixando a favela de lado, fizeram com que o crime chegasse até lá. E o crime tá dentro da favela. E muita gente até coloca o crime como uma parte da favela, mas não é isso. O crime tá dentro da favela da mesma forma que o crime tá dentro dos outros bairros. Só que na favela o crime tá explícito. Pode falar assim, você vai saber onde... Você vai chegar lá, você vai encontrar fácil onde que tá vendendo tal coisa, onde que estão tais caras e tudo mais. Você vai encontrar dessa forma, sim. Dependendo da favela, obviamente. Tem favela também que é pacífica, né? Tem esse outro lado também. E aí, quando ele falou esse tipo de situação, ele mesmo depois veio e falou, pô, eu me expressei mal e tudo mais. A galera do funk se posicionou falando, pô, você não pode falar isso, porque o funk já se profissionalizou, se estruturou. Essa visão é uma visão que foi vendida do funk pra poder proibir o funk lá atrás. Então, tipo assim, falar disso agora. Pode gerar uma polêmica muito grande que vai prejudicar o funk, tá ligado? E os caras vieram e falaram. Tanto o Rian SP quanto o Hariel, o Salvador também falou. E o Salvador foi, eu acho que o único que falou assim, um pouquinho mais agressivo assim, tá ligado? Tipo, falando com mais... Mais firme. Mas tanto o Hariel quanto o Rian SP, o que eu achei massa foi o jeito que eles falaram. Eles chamaram a atenção, tá ligado? Falaram, pô, a gente viu aí, mas, mano, fala aí, mano. Vê o jeito que você falou. Pensa bem. Pede desculpa. E é isso aí, mano. Tá fechado. É isso aí. Tamo junto. Todo mundo aqui entende a situação e tal. E é isso. Tamo junto. Tá ligado? Os caras só queriam saber. Pô, é isso mesmo que você falou? Mas você não pensa isso, né? Eles deram essa chance, tá ligado? É meio que ele podia ter sido precipitado, né? E aí você vê, por exemplo... E aí os caras que são de fora do universo do funk, por exemplo, você vê jornalista. Você vê pessoas que vivem nesse mundo que se acha mais intelectual do que o funk, né? Esses caras, no primeiro erro que eles têm, todo mundo se afasta, exclui, pega, finge que não seguia, apaga as fotos e pronto. E cancela a pessoa. No funk, mano, mesmo o assunto sendo sério, o assunto sendo pesado, mesmo o assunto sendo realmente, né? Prejudicial, né? É, cara. É um negócio que é grave até, né? Dependendo da forma como isso pode ser lido por algumas pessoas. Eles vieram e falaram, mano, vai lá, fala o certo. E é isso aí, mano. E o Toguro viu, mano. E isso ajuda muito a pessoa também a poder pedir desculpa. Porque imagina você estar lá assim, aí você recebe um monte de story falando assim, pô, porque você é não sei o quê, você é não sei o quê, e se eu te ver, eu vou te pegar e não sei o quê. Aí todo mundo já manda, e aí, mano, vai arregar pros caras, vai bater nos caras, não sei o quê. Aí já começa uma intrita. Já faz a cabeça do cara, pro cara entrar numa trita. Agora o cara chega e fala assim, pô, mano, você falou o bagulho lá, aquilo lá não tem nada a ver, mano. Só esclarece aí, que a gente sabe que você é firmeza, tamo junto, é nóis, tá ligado? Pô, é muito diferente. Aí o cara fala, bah, mano, eu acho que eu vacilei mesmo, vou gravar um vídeo. E aí ele gravou um vídeo, pronto. Tá ligado? Muito foda. Forma como o Hariel e o Rian SP lidaram com isso, eu achei muito, muito, muito foda mesmo. E na primeira posição, mais uma dessas paradas do Hariel, que eu acho que é a parada que a galera mais gosta dele, né, mano? Que é a tal da postura e a tal da ideologia. Onde teve a música Cracolândia, que é aquela música que fala sobre todo o problema envolvendo a galera que se torna usuário e que abandona a casa. Inclusive, o refrão é dele. No refrão ele fala que a Cracolândia tá lotada de curioso. Ou seja, ele tá passando uma mensagem pra você não experimentar, pra você não usar, pra você não achar que ele usa uma coisa normal e legal, tá ligado? E aí muita gente começou a postar a música dele, falando assim, ah, não adianta falar da música, não adianta compartilhar a música e sair por aí, ir pro baile, usar lança, usar outras coisas, isso é um nó e tal. E aquele mesmo negócio que eu falei agora. E já foram catando pedra pra ir tacando. Ninguém ajudou, só criticou. E aí você vê, tipo assim, o cara deve ter pensado, falou assim, pô, vou fazer essa música pra tentar mexer com o emocional das pessoas que estão nessa situação. Com certeza não vai mexer com todo mundo, mas às vezes uma pessoa ouve isso e muda a vida dela, tá ligado? O cara fez uma intenção boa mesmo, tá ligado? De mudança, de resgate e tudo mais, cheio de ideia. E a galera faz o contrário, a galera vai lá e pega a música do cara pra tacar e falar, pô, mano, vai longe, vaza, sai, nóia, não sei o quê, pra afastar. Foi o que ele falou. Em vez de você falar do seu maninho que tá lá fazendo esse bagulho que realmente é errado, que realmente é ruim pra ele, que realmente não é bom, porque a sua ideia de falar assim, ó, você tá falando da música, mas aquilo lá que você tá fazendo também pode ser prejudicial pra você, é uma ideia da hora, é uma ideia que você tinha que passar pra esse maninho. Mas o erro aqui não é nem a ideia, o erro é como você demonstra a ideia e como você passa a visão pra esse maninho. Então, você pode chegar e falar, ah, você é um nóia, ou você pode chegar e falar assim, ô maninho, mas o seguinte, mano, pô, esse bagulho aí é perigoso, você tá ligado com esses negócios aí, a gente não sabe onde vem, como é feito, não tem um padrão, né, mano? Instruir o amigo, né? É feito como dá, entendeu? Uma hora dessa pode acontecer algo que tu não volta, cara, tá ligado? Ou, tipo, isso aí pode deixar sequela pro resto da vida em você, destruir o seu corpo por dentro, olha aqui os efeitos, pá, você pode vir até e mostrar o nosso vídeo sobre o lance pra mostrar os efeitos e tudo mais, olha aqui os efeitos e tal. É outra forma, é o que eu falei sobre o Hariel e o Toguro. Hariel vai lá e propõe pro Toguro uma forma de pedir desculpa onde não vai ficar feio pro Toguro, onde não vai ficar ruim pro Toguro, onde não tá intimando o Toguro, tá ligado? Abaixar a cabeça e se humilhar, não é isso, é só, mano, olha aí, tá ligado? E aqui é a mesma coisa, é só um toque, tu tem que saber chegar no cara, mano, a galera tem que perder esse, cara, essa agressividade, mano, tá ligado? O segredo da convivência é você saber respeitar o outro e é só isso, mano, não tem muita coisa que aprender, entendeu? Esse negócio que a gente fica debatendo muito o que é certo e o que é errado, a convivência, certo? O cara ali vai achar o que é certo, dentro da casa dele o certo é esse, o outro vai achar o que é certo, dentro da casa dele o certo é esse, e eu vou chegar e se eu estiver na casa dele eu vou respeitar, tá ligado? Se eu chegar na casa do cara e o cara falar, pô, me chama de ela porque eu me identifico assim, eu vou chamar de ela, entendeu? E se eu chegar na rua e o cara falar outra coisa, eu vou chamar do jeito que o cara quiser, a gente sempre tem que estar se respeitando, e tipo assim, a gente às vezes cria problema em coisas que não é problema, pô, o que vai alterar você e chamar o cara assim ou assim assado, tá ligado? Ou o que vai te trazer de bom, você vir explanar um cara assim pra ele se sentir mal, e se o cara já tá no vício, ele ficar mal, é um gatilho pra ele voltar a usar, então você tá tipo, no final das contas, você não tá nem se ajudando, não tá fazendo nada de bom pra você, e tá prejudicando aquele cara, tá ligado? Então, esse negócio da gente ser tóxico o tempo todo, e aí, agora existe essa palavra que todo mundo tá usando, então ela também já tá até perdendo o sentido, ele tá ficando com outro sentido, mas tipo, esse negócio da gente realmente ser tóxico, o que é ser tóxico? É fazer mal à saúde do outro, é prejudicar a vida do outro, esse lance, ele tem que acabar, a gente tem que aprender realmente a conviver novamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje sobre o MC Ariel, que é um cara que eu curto muito, e eu espero que você tenha gostado, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, e tamo junto, valeu, até a próxima. E aí, Legenda Adriana Zanotto